Oitavo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima, sobre o primeiro e segundo segredos de Fátima. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao oitavo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Vamos fazer um instante de silêncio e colocar as nossas intenções particulares dessa novena aos pés de Nossa Senhora, para que ela leve até Jesus. Vamos rezar também pelas intenções de Nossa Senhora em Fátima, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Iniciemos rezando com muita fé e devoção a oração da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura. Nossa Senhora revelou um segredo aos três pastorinhos. O segredo é composto de três partes e também é conhecido como os três segredos de Fátima. Em 1917, Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que não contassem a ninguém o segredo. Nem mesmo quando o administrador os prendeu e ameaçou mandar fritar em azeite a ferver, nem assim eles contaram. Só em 31 de agosto de 1941, na carta escrita em Tui ao Bispo Dom José Alves Correia da Silva, Lúcia diz ser chegado o momento de falar do segredo. Na ocasião, ela revelou as primeiras duas partes. Primeira parte, visão do inferno. Vimos como que um mar de fogo, mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo de todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser, ao deparar-me com esta visão, que dei esse ai que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Esta visão foi o momento, e graças a nossa boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Segunda parte, o Imaculado Coração e a Rússia Assustados, e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai apunir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Reflexão. Sim, o inferno existe. Grande é o sofrimento das almas que caem no inferno e dura por toda a eternidade. Por isso, precisamos pensar sempre nos novíssimos do homem. Você vai morrer, você vai ser julgado, você vai para o céu ou para o inferno. Não vale a pena pecar. Não vale a pena ficar longe de Deus e correr o risco de cair no sofrimento eterno das chamas do inferno. A Rússia não foi consagrada à Nossa Senhora e espalhou seus erros pelo mundo. O mundo teve uma segunda guerra mundial e está caminhando para a terceira. As profecias de Nossa Senhora em Fátima se cumpriram. A promessa de Nossa Mãe permanece. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Certo dia, os filhos espirituais do Padre Pio levaram suas crianças para o Padre Pio abençoar. Um dos filhos espirituais perguntou Padre, quando será o triunfo do Imaculado Coração? O Padre Pio respondeu Nós, os adultos, não veremos. Mas eles, as crianças, verão. Isso foi no começo da década de 60. Essas crianças hoje têm mais de 50 anos. Rezemos o terço todos os dias. Façamos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Como nos pediu Nossa Senhora. Jesus disse que o fim será como no tempo de Noé. As pessoas vão levando suas vidas sem se importarem com Deus. E, de repente, o fim virá. Rezemos confiantes na promessa de Nossa Senhora. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Oremos. Nossa Senhora de Fátima, ajudai-nos a reparar as ofensas que o Senhor sofre todos os dias. Ajudai-nos a ter constância na oração e, assim, rezar sempre pela conversão dos pecadores. Queremos oferecer sacrifícios pessoais para a conversão e salvação dessas pessoas. Pedimos também pelas nossas intenções particulares. Ó Divina Mãe de nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã, estaremos aqui reunidos para o nono e último dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.